Eu começo colocando no liquidificador uma caixinha de leite condensado 400 ml de leite de coco Uma caixinha de creme de leite 2 pacotinhos de 12 gramas cada de gelatina sem sabor e incolor Que eu já hidratei e já dissolvi conforme as instruções que vem aqui na embalagem Agora eu vou bater tudo aproximadamente uns 2 minutinhos até que fique tudo bem homogêneo Vou transferir aqui para uma forma untada com óleo E em seguida eu vou levar essa forma para a geladeira E deixar na geladeira por aproximadamente 3 horas até que fique bem consistente Então está aqui pessoal, depois de 3 horas na geladeira A sobremesa já está bem consistente Eu vou desenformar, vou tirar um pedaço Vou deixar vocês acompanhando aí o resultado Espero muito que tenham gostado dessa receita Se você gostou eu peço que me ajude clicando no botãozinho gostei E deixando aquele super joinha Muito obrigada por estarem aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau